É de brilho, é de ouro É de brilho, é de ouro É de brilho, é de ouro O boy magia dela se achando massa De cara já levou um bloco na sua rede social Hoje ela quer sair, hoje ela quer beber Hoje ela quer sentar, sentar, sentar e embrazar Hoje ela quer sair, hoje ela quer beber Hoje ela quer sentar, sentar, sentar Chegou a hora desimpedida Tocando fogo na pista Tocando fogo na pista É que é isso hein? Desimpedida Tocando fogo na pista Sucesso Tocando fogo na pista Bacando fogo na pista, bacando fogo na pista Descendo, embrazando, bebendo, embrazando Descendo, embrazando, deixa ela a vontade que a noite é toda dela Descendo, embrazando, bebendo, embrazando Descendo, embrazando Solta o parede, o parede chegou Respeita ela Af, que citura ignorante que ela tem Rá-ta-ta-ta-ta, derruba boy como ninguém é Faz o close, cara sex, de ladinho te hipnotizando Faz o close, cara sex, de ladinho vai te perturbando Sim! Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Despeita ela Diferencial Respeita ela A cara é de bebê, mas a setada é de favela Respeita ela Respeita ela Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela Respeita ela A cara é de bebê, mas a setada é de favela Chama! Respeita ela Respeita ela! O parelho chegou pra você